Audi RS6 da nova geração, geração C8, aqui a gente está falando de mais de duas toneladas de pura tecnologia que fariam com que esse carro ocupasse o topo da cadeia alimentar da Audi. Só que não, por algum motivo a Audi ainda insiste em manter no topo da cadeia um velho projeto que basicamente mudou muito pouco nesses 15 anos de existência, que ainda possui um velho motor V10 aspirado e que não possui nem a metade das tecnologias que aquele RS6 possui. Isso é muito bom. Nesse vídeo vamos aproveitar que estamos com o modelo recém reformulado, o facelift da segunda geração, um R8 2021 aqui. Onde a gente está fazendo a preparação e vamos falar um pouquinho do porquê que esse carro ainda resiste no topo da cadeia alimentar apesar de várias tentativas que já ocorreram de tentar matar esse carro. E vamos aproveitar também que a gente está com ele aqui no dinamômetro, a gente está fazendo um acerto desse carro para a gasolina pódio e vamos falar também um pouquinho dos comportamentos eletrônicos que vieram junto dessa reformulação da segunda geração que a gente ainda não falou aqui no canal. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, provavelmente você ainda não conhece a Vanguard. A Vanguard é uma oficina especializada em manutenção, preparação e revisão de importados. Então se você tem curiosidade em saber um pouquinho mais do conteúdo desse mundo, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações. E não esquece da curtida porque ela ajuda muito a gente a continuar a produzir esse tipo de conteúdo exclusivo. Então, vem com a gente! Bom, eu falei na introdução que esse carro pouco mudou nos 15 anos, mas a verdade é que aqui, falando de R8, a gente tem que falar de duas gerações e a segunda geração inaugurou bastantes diferenças estruturais no carro, que a gente vai falar bastante ainda nesse vídeo. E aqui para ajudar ainda, a gente já está no modelo com o facelift. Ou seja, fizeram algumas renovações estéticas aqui nas linhas da carroceria. Vamos falar um pouquinho delas. Mas, olhando o carro de frente, o principal é a grade que foi achatada e alargada. O conjunto óptico ainda é o mesmo, mas a grade dos radiadores laterais aqui, ela foi modificada, foi separada, ela não segue mais as mesmas linhas do farol. E a gente tem dois novos assentos. O primeiro um aqui na lateral, e o segundo são essas três entradas que são falsas, mas que seguem o exemplo do Audi 4, que tinha em algumas versões essas três entradas em cima do capô. Aqui não é capô, é porta-malas. Vamos dar uma olhada lá atrás também. Aqui atrás também tiveram algumas atualizações estéticas. A principal, lógico, é o spoiler, que deixa de ser ativo e agora vem um de fibra de carbono fixo. Nós temos também as lanternas e o para-choque. O para-choque muda completamente. Agora a gente tem essa grade inteiriça, inspirada na testa roça. Apesar que ela é vazada apenas aqui embaixo das lanternas, dá para ver o escapamento por aqui. E aqui embaixo a gente tem um extrator ainda mais agressivo e duas ponteiras enormes. Parece um tronco de árvore, mas elas são falsas. Na verdade, as ponteiras são duas que estão lá dentro. Não fazem parte do para-choque. O escapamento está por trás. Bom, o R8 de primeira geração também foi famoso por inaugurar uma estrutura do carro em space frame feita de alumínio e também até magnésio em algumas travessas aqui do carro. Aqui na geração eles mudam o conceito e começam a incorporar outros materiais na estrutura de space frame. Aqui principalmente fibra de carbono. Então tem muita fibra de carbono aqui. Algumas estruturais que a gente está falando principalmente aqui na parte da coluna B, no corta-fogo e no duto central. O restante ainda é de alumínio e aí também entram diversos assentos de fibra de carbono e outros componentes também, como os próprios freios, que nesse caso são de cerâmica e carbon, e diversos assentos estéticos. Aqui no espelhinho, aqui na saia e na caixa de ar, aqui nesse captador lateral dos radiadores de óleo da transmissão e do motor, e também aqui nesse captador falso, mas em fibra de carbono. Bom, aqui debaixo da tampa de vidro a gente tem o último V10 aspirado sendo vendido no mercado. Várias coisas legais, mas praticamente um dinossauro. É ainda a mesma base do primeiro V10 que saiu lá no primeiro R8. Algumas coisas legais que vale a pena falar é o sistema de cárter seco do carro. A gente tem aqui embaixo o tanque de óleo. Então isso permite com que o motor fique um pouquinho mais para baixo, isso abaixa bastante o centro de gravidade do carro. Depois, assim como na Lamborghini Aventador, que a gente mostrou aqui no canal, o motor ele vem deslocado um pouquinho para a esquerda. Se você traçar o meio do carro aqui, a gente vê que o motor ele está um pouquinho para a esquerda, apesar de que o sistema de tração passa por dentro do motor. O motor também vem com duas borboletas, com uma boa resposta, enche muito rápido. Enfim, um motor maravilhoso. E aqui também a gente tem algumas coisas que foram modificadas na segunda geração. Uma das principais é o sistema de injeção de combustível, que na primeira geração era de injeção direta, e agora foi incorporado um segundo sistema de injeção indireta. Isso significa que esse carro ele tem duas injeções, duas bancadas, que somam no final 20 bicos injetores. 10 de injeção direta e 10 de injeção indireta. O carro alterna entre as duas injeções nas faixas de baixa carga e baixa velocidade, apenas a bancada de injeção indireta funciona, e aí assim quando o motor começa a encher e você começa a exigir torque desse motor, ele começa a entrar com o sistema de injeção direta complementar. Eu ainda não estudei todos os detalhes, mas pelos cálculos que a gente tem, eu acredito que esse motor consegue rodar sem problemas com etanol. 100% de etanol, ter a vazão que o etanol exige, sem modificar nada aqui no motor. Nada mal. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Outra coisa que a segunda geração tem também é o sistema de desligamento de cilindros. Então quando você está em situações de terceira marcha para cima e até 4.500 rotações, com pouca exigência de torque, até 20 kg a força desse motor, o motor desliga uma bancada inteira. Então cinco cilindros, um dos lados do motor, ele escolhe conforme algumas outras situações, algumas outras condições, qual bancada ele desliga. E diferente do RS6, que o RS6 ele desliga dois cilindros daqui e dois cilindros do outro lado, com o sistema VS. Esse carro não tem o sistema VS, então ele acaba desligando uma bancada inteira. Por ser 10 cilindros, o carro vira aquele 5.2 que ele tem, ele vira um 2.6 5 cilindros. Nada mal. Dá para fazer por causa da sequência de fogo e do formato do virabrequim. É possível desligar uma bancada inteira e isso aqui vira uns 5 cilindros aspirado. Bom, por fim também tem novidade aqui na parte de admissão de ar do motor. A admissão de ar original do R8 sempre foi ali pela porta, naquele duto lateral. Então a gente vem com um duto aqui por baixo e ele aparece aqui. Ele conduz o ar que está lá da porta e ele aparece aqui na caixa de ar. E aí depois a gente tem aqui o MAF, a borboleta e a entrada de ar para o motor. Aqui na segunda geração eles inauguram um outro sistema de uma captação secundária, que é essa daqui, também entra na mesma caixa de filtro de ar. E aqui a gente tem um sistema de flaps. Então conforme a carga do motor, conforme você vai pisando no acelerador, ele e o motor vem enchendo, esses flaps tem que abrir para produzir os 610 cavalos que a Audi declara aqui no R8 Plus. Aqui no interior do R8 também a gente tem a segunda geração inaugurando algumas novidades, mas aí o carro ainda não perdeu a sua essência. É um interior espartano, a gente tem bastante fibra de carbono em diversos componentes. A grande novidade é o painel de tela, certo? Perdem-se os relógios e agora a gente tem essa tela clássica de vários modelos da Audi. A maioria das funções do carro a gente configura aqui. Aquele deck com a visão do R8, por ser um carro baixo e bem amplo, a gente tem um deck bem grande, não tem motor lá na frente, então isso é meio comum. E se você notar, existem poucos botões, porque esse carro na verdade tem poucos opcionais e poucas funções. É um carro que foi construído para você dirigir mesmo. Então é um interior espartano simples e tudo vem concentrado aqui no motorista. E fora o painel, a gente também tem esses quatro botões novos. Um para controlar as válvulas do escapamento e controlar o ronco do carro, entre standard e esporte. Depois a gente tem os modos de condução, conforto automático e dinâmico, certo? Aqui a gente está falando de resposta de acelerador, comportamento do câmbio, suspensão, direção e o controle de estabilidade de tração. E depois a gente também tem um outro botão só para um quarto modo, que seria o modo performance. E dentro do modo performance a gente tem três settings em relação à tração. O modo performance é muito parecido com o modo Corsa da Huracan. Então o câmbio fica com trocas bem mais enérgicas e você ainda girando esse botão, você consegue controlar os quatro modos de tração do carro, entre neve e seco, certo? E esse aqui liga o motor. Vamos puxar um pouquinho agora no dia. Bom, então vamos dar algumas puxadas e fazer esse V10 berrar um pouquinho. Eu estou aqui no drive select, vou direto para o performance. Modo dry. Vamos desligar o controle de tração. Escapamento aberto. Vamos lá, o motor roda, gira até 8700, eu estou de quarta marcha no modo 4x4. Tenho um pouquinho mais de carga, já é o suficiente para fazer esse motor encher e berrar. Vamos falar de números de potência, então. Então vamos lá para aquela enxurrada de números e valores. Audi declara que o original, esse carro tem 610 cavalos no motor e 56 kgf de torque. E a gente mede aqui no nosso dinamômetro 4x4 com correção SAE, por se tratar de motor aspirado, 487 cavalos de roda e 51 kgf de torque, certo? A gente estima que esse carro tenha por volta de 570, 580 cavalos no motor na configuração original, beleza? Depois o que a gente fez aqui foi remapear as duas centrais, a gente remapeou as duas bancadas explorando um pouquinho mais da octanagem da pódio e da taxa de álcool um pouquinho maior que a gente tem nessa gasolina e a gente chega aos resultados de 506 cavalos de roda de pico e até 54 kgf de torque. Os ganhos estão por volta de 35 cavalos e de 3 a 4 kgf de torque em toda a faixa de giro. Isso só calibrando. E a gente estima agora que esse carro esteja por volta dos 610. Se a gente imaginar que essa é a mesma plataforma da Huracan e lá a gente tem versões com mais potência ainda, mas com alguns periféricos e a parte do escapamento diferente, a gente sabe que esse motor consegue ficar ainda mais forte. Vamos falar disso então. Vamos lá. Vamos aproveitar que a gente está entrando aqui na autoban agora. Burra! Meu Deus do céu! O que a gente fez foi aproveitar a visita desse carro aqui na Avantgarde e trabalhando junto com a Secret Weapon, a gente deu uma inspeção na toda a parte de exaustão desse carro. O que os caras da Secret fizeram foi reformular o projeto e fizeram um projeto para esse carro de escapamento completo, de coletor e catback em titânio valvulado, com dois objetivos. O primeiro, obviamente, liberar mais fluxo e otimizar essa parte de exaustão, de escoamento do escapamento lá desde o cilindro até a parte traseira. E o segundo objetivo do projeto foi, obviamente, despertar um novo nível de ronco para esse motor. Essa família de V10 já tem algum tempo no mercado, existiram durante o tempo algumas mudanças no projeto, mas existe aqui um potencial de ronco um pouquinho mais agudo, algo muito parecido do que a gente mostrou lá no vídeo da Lamborghini Aventador. E é possível fazer algo parecido aqui nessa plataforma e trazer para o mercado um outro nível, um outro conceito de ronco para esse motor, que... Está abafado! Existe muito potencial aqui, mas está abafado! Então, se quiser saber mais um pouquinho sobre esse projeto, entre em contato, a gente vai deixar os dados aí na descrição, porque os caras projetaram aqui para esse carro, vale tanto para qualquer um dos modelos V10 dos R8, dá para Galhardo e dá também para Huracan. E no conjunto de escapamento e preparação, tanto para Galhardo e para o R8, a gente estima de 50, 60 cavalos de ganho, com acerto para pódio, acerto e escapamento. E na Huracan também a gente dá opção dos Intents da Eventure também. Vale a pena dar uma citada aqui nesse vídeo, falando dessa maravilha que está aqui atrás de mim. Falando especificamente da programação que a gente tem aqui, é uma calibração desse motor para a gasolina pódio, explorando alguns fatores, algumas características da gasolina, obviamente a parte de optanagem, que é da onde a gente consegue extrair um pouquinho mais de potência. Tem uma questão também que surge toda vez que a gente fala de remap, se o carro consome mais depois que a gente faz esse tipo de alteração, e na verdade aqui é o contrário. A gente, na mistura de combustível, a gente removeu um pouquinho da mistura, tem menos combustível do que o ideal, a pódium permite a gente fazer isso, as EGTs são menores sempre com a pódium, e a gente consegue, a gente removeu essa parte do combustível, principalmente na parte de alta. Então nesse ponto a gente pode dizer que na parte de alta, o carro está até um pouquinho mais econômico. Isso é possível quando a gente acerta o carro para um combustível específico no pedigree da pódium. Dá também para usar OctaPro nesse cenário, nesse setup, certo? O que vai contra a intuição da maioria, que pensa que depois que a gente remapê e extrai um pouquinho mais de potência, o carro acaba necessariamente consumindo mais combustível, aqui não é o caso. A mistura da fábrica é extremamente rica, né? Então a gente tem aquele terno mais genérico, que agora foi ajustado para o corpo, para o perfil de uso desse cliente. E por último ainda na programação, o que a gente fez foi melhorar a parte de resposta do acelerador. Nesse caso, especificamente nesse carro, de primeira, segunda e terceira marcha, ele tem um certo... Bom, eu estou de quinta aqui, né? Mas ele tem um certo... Espera aí. Ele tem um certo delay nas retomadas de aceleração, que não é característico de um motor aspirado, e a gente, com a programação, a gente aprimorou um pouquinho essa parte de resposta de pedal. Está um pouquinho mais arisco e sensível agora. E aí ficam algumas perguntas no final. Primeiro, por que o R8 ainda é o topo de linha, ainda é a cereja do bolo em toda a linha da Audi? Lembrando que a gente está em épocas de lançamentos como o Audi e-tron e o GT, que são dois carros 100% elétricos, o elétrico é o assunto da vez, todo mundo quer saber sobre o elétrico, mas o R8 ainda é vendido. Fica a dúvida, como que um carro com uma plataforma, uma concepção ainda antiga, de 15 anos atrás, tudo bem, o pessoal deu um tapa no motor, o pessoal deu um tapa na estrutura do carro, o pessoal deu um tapa na eletrônica. Eu tenho sistemas novos, eu tenho uma direção elétrica, que não é ruim. E a grande verdade é o que a gente pode dizer, que esse carro não perdeu a essência dele, o conceito, a concepção desse carro, ainda é uma concepção muito bem acertada. Se a gente remover toda a eletrônica, o carro praticamente mantém a sua essência desde quando ele foi projetado. E ele tem um propósito de ser um carro GT esportivo. Entrega muito bem, ele não precisa de 100 kg de força para entregar isso. Se a gente tirar todos os auxílios eletrônicos, ele ainda vai continuar com o motor central, com o centro de gravidade baixo, com uma suspeição de duplo A, com um sistema de tração nas quatro, que mesmo sendo eletrônico, ele poderia ser traseiro, e tiveram versões desse carro assim, que ainda assim entregavam o mesmo desempenho. Estamos falando de um clássico, de um dinossauro com um V10 aspirado, que ainda resiste à extinção. Aproveita quem pode, enquanto podemos, porque talvez a gente não vai ter uma terceira geração, talvez eu esteja dirigindo mesmo, o último dos R8. Não mara que não. Mas só o tempo dirá. Então é isso, senhores. Se quiser saber mais um pouquinho sobre aquele projeto do escapamento, não deixa de conferir aqui embaixo, na descrição do vídeo, os dados para contato. Se você está acompanhando até aqui, não esquece de deixar a curtida, se você não deixou ainda, se a gente passou conteúdo útil para você. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, se você gosta desse tipo de conteúdo, falando sobre carros mais exclusivos. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E esta é a Avantgarde. Eu já falei dos freios. Maravilhosos. 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 Obrigado.